Música Diretor Nacional Técnico Operacional do Manutenção Alessio dos Santos, Atolio Irakne, relaciona a preocupação com a União com a BTLEP durante a Estrada Arbíro e a capital dele. Também o BTLEP se serviça muito com o Ministério de Obras Públicas, onde responde a preocupação. Música Alessio dos Santos, Atolio Irakne, relaciona-se com a BTLEP, que a BTLEP se punta e a compartilha-se com a BTLEP. Então, a gente tem que fazer pontos e pontos, então, a gente tem que coordenarmos na parte, ou para fazer o momento que a gente participa, a gente tem que ir para a minha companhia. Então, a gente tem que fazer isso, e a gente considera que a gente precisa do mundo, para a gente fazer isso. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que usar instrumentos, porque se não estão usando instrumentos ou uma coisa junt �llata, ou levar para a cidade da República. E também, quando o조berry, a gente tem que trazer isso, ele tem que trazer isso. que é importante, para a gente perceber que a gente vai receber a nossa cidade. Ele diz o número 4, 2004, que é a ligação, distribuição de água. A distribuição de água, o Btl é que a gente tem que controlar, é que a gente tem que ter ligação uma a uma. Só o Btl pode ter ligação uma a uma. Mas a gente tem que ter ligação. Depois, nós tivemos o diploma ministerial nº 1 para 2004, nós escolhemos com a barra nessa tabela tarifa. Então, quando liga a ONU, quando nasce a ONU, nós precisamos ter que irmos para a barra para a tabela para a tarifa do governo. Antes de ministro de Obras Públicas reconhecer a carta durante o NBT, lhe falou a manutenção da canalização de moços e a coordenação de que a estrada e a dirilera e a rádia falha. Abraão Amaral, Leopoldina de Carvalho, ZMN.